Bati a porta e saí de casa Abri a carta, ia jogar fora Mas perdi a hora, não fui lá jogar A tua letra lembra tanta coisa Sempre é bom ter perto coisas pra lembrar Andei correndo por aí, atrás de um ombro pra chorar Mas não quiseram escutar nada que eu tinha pra dizer Se tem alguém no meu lugar, faça o favor de despedir Pois já que nunca prometi, posso voltar Bati a porta estranha e fui pra casa Você não estava, eu não pude entrar Perdi a chave, volto pra semana Quem sabe eu consiga dormir no sofá Andei correndo por aí, atrás de um ombro pra chorar Mas não quiseram escutar nada que eu tinha pra dizer Se tem alguém no meu lugar, faça o favor de despedir Pois já que nunca prometi, posso voltar Bati a porta estranha e fui pra casa Você não estava, eu não pude entrar Perdi a chave, volto pra semana Quem sabe eu consiga dormir no sofá Música 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 Legenda Adriana Zanotto